Uma mudança na tabela aí. E o América que está no 13º lugar, hoje enfrenta o Chapecoense, 4 da tarde. Com que time, Anderson? Já entendi, Marquinhos. Ficar legal, tá certo. Depois da Copa, né? Ok. Mas pra chegar lá dessa forma, então, nada melhor do que vencer a Chapecoense no último jogo, antes da pausa no calendário. Temos que ganhar, né? A gente está encarando como uma final, né? Como nós encaramos todos os jogos. Então, é um jogo dentro de casa e a gente tem que se impor lá e fazer o resultado. E uma vitória pode fazer o time subir até 3 posições. Isso dependendo de outros resultados. Sem contar que o adversário desta quarta está empatado com o Coelho, 13 pontos. Ou seja, em campo no Independência, o famoso jogo de 6 pontos. Passar pela Chapecoense nesta quarta-feira ainda pode significar uma marca histórica para o América. Em toda a era de pontos corridos do Brasileirão, o time nunca chegou à 12ª rodada com 16 pontos somados na tabela. A gente veio aqui pra quebrar, né? Tudo isso daí. A gente veio pra permanecer na Série A, né? Montamos um grupo muito forte. Então, acho que a gente ficou quebrando essas coisas aí. Vai ser muito bom, porque acho que nossa meta é chegar aos 45, 48 pontos no final e se manter na primeira. E a equipe do técnico Enderson Moreira vai ter pelo menos duas mudanças. Com os laterais suspensos, Norberto deve retornar na direita. E Gerson Magrão pode ser escolhido pra jogar improvisado na esquerda no lugar de Giovani. Fiz alguns jogos também, assim... Tem que ter mais atenção ali na parte defensiva, na hora da linha, de sair e tudo, mas é tranquilo. Dá pra fazer bem. Então, até lá, Marquinhos, no jogo e depois da Copa. Quem sabe com a América, sim, dominando bem melhor a situação no Campeonato Brasileiro.